Salve galera, beleza? Bruno Banara aqui começando mais um vídeo. Galera, tô cansado. Ontem a gente ficou até tarde gravando lá no Speedway. Mas agora a gente tá indo lá de novo pra gravar mais vídeo de drift. Então apesar da canseira eu tô muito empolgado, né? Porque vídeo de drift sempre é legal, sempre rola muita emoção. Então eu tô empolgadaço, apesar do cansaço. Mas antes de falar do vídeo de hoje, queria dar um recado muito importante pra vocês. Agora pessoal, vocês têm a oportunidade de aparecer aqui no canal. É só vocês gravarem um vídeo jogando com o 350Z. Com ele plotado de preferência, né? Nas cores coloridas que eu tinha. Pra gravar um vídeo fazendo drift, fazendo manobra e tal. Entra no link que eu tô botando aqui agora na tela. brunobar.com.br barra inscrito no singular. Você faz o upload do arquivo e pronto. Você já tá participando. Eu vou começar a separar alguns vídeos pra colocar sempre na tela final, né? Onde fica aparecendo lá as sugestões e tal. Eu vou colocar num cantinho o vídeo de vocês. Mas pessoal, muito importante. Vocês precisam colocar o nome de vocês no nome do arquivo. É um jeito meio estranho, mas por enquanto é isso que tá rolando pra fazer lá no site. Vou ver se dá pra melhorar depois pra colocar um campozinho lá do nome. Mas então é isso o vídeo de hoje, galera. Vai ser muito engraçado. Vai ser de drift. Então, né? Não tem como não ser legal. Sempre vídeo de drift é legal. Muita gente me manda sugestão, mas o vídeo de hoje fui eu que tive essa ideia assim do nada. Eu tava pensando, 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 pensando. E tive uma ideia. Vou tentar comer um hambúrguer enquanto faço drift. Eu tinha primeiro pensado em fazer alguma coisa de bebida e tal. Mas se cair, se ia sujar o carro todo. Então, já descartei. Galera, eu nunca fiz isso. Nunca mesmo. Assim, não faço ideia se eu vou conseguir fazer esse vídeo. É um desafio, né? Então, existe o risco de eu não conseguir. Como, por exemplo, aquele desafio que eu fiz da garrafinha Conex. Foi, tipo, muito complicado. Qual que vai ser a ideia? Eu vou comprar um hambúrguer. A gente vai indo agora lá comprar um hamburguinho. E eu vou ter que comer ele inteiro enquanto faço drift. Eu tenho certeza que vai dar alguma coisa de errada. Porque quando a gente come, né? Precisa comer com uma mão. E pra fazer drift, a gente usa as duas. Sempre tá usando. Eu vou ter que anular uma mão porque eu não vou conseguir comer, sei lá, de algum outro jeito. Eu vou ter que botar a mão no hambúrguer e comer. Ou seja, eu vou fazer drift com uma mão só. Comendo. Na pista. Galera, isso vai dar errado de certeza. Então, vamos se preparar. Agora a gente tá indo lá pro Speedway. Só vamos fazer o pit stop rápido. McDonald's comprar um hambúrguer. E aí a gente já tá indo pra lá. Esse drive-thru foi aquele que eu passei com o kart aqui. Vocês não viram o vídeo ainda, galera. O link vai estar aí em cima. Vocês têm que assistir, mano. Eu vim com o kart. Vestido de Mario aqui, velho. Foi desarro. Lanchinho ficou pronto, Panene. Tá tudo pronto. Agora nós vamos lá no kart pra andar lá. Olha a estilera do cara aí, meu. Pô, o cara manda bem, hein. Caralho, meu. Ai, galera. Comprei esse lanche pra gravar. Mas eu tô com tanta fome que eu tô quase comendo lanche já. Não tomei café, galera. Tô com fome. Ai, ai. Vamos gravar rápido pra eu comer esse lanche aí. Ai, meu Deus do céu. Ainda tem muito caminho pela frente. Vai variar o sol aqui pegando, né? Algumas nuvens. O sol mesmo tá ardendo. E eu não preciso nem dizer, né? Que eu não passei protetor. Se até agora eu não fiquei moreno, não passando já direto, não vou ficar nunca, né? O máximo vermelhinho aí, mas não dá nada. Bem, estamos indo dar uma olhada agora aqui no traçado que eu vou fazer. Porque não pode ser uma coisa muito complicada, assim, que precisa usar o freio de mão direto. Porque senão eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que ser realista, né, galera? Tem que ser um negócio mais de boa, assim, que pá... Não pode ser muito complicado, né? Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha qual o traçado. Vai ser nesse canto aqui no final, onde eu já gravei outras vezes, lá, aquele desafio da garrafa. Eu gravei aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar esses pneus aqui. Vão vir emendado de lá. E fazer o Furikai aqui, pá. Acho que já tem mais ou menos uma ideia de como eu vou fazer. Ai, agora o difícil é tirar esses pneus aqui pra mudar a pista. Vamos cagar todos. Debaixo de sol ainda. Ai, ai, tô ferrado. Vamos tirar esses pneuzinho aqui. Pra gente fazer essa curvinha aqui, ó. Vem lá de cima, tal, tal, e entra aqui. Ai, galera, não aguentei a fome aqui. Já tô comendo um. O problema é que agora eu só tenho uma única chan. Porque eu comprei dois hamburguerzinhos só. Então eu tenho que acertar de qualquer jeito e tem um problema a mais. Eu tava tentando comer sem tomar nada. Galera, eu não consigo. Preciso tomar alguma coisa pra colocar pra baixo. Me talou aqui. Eu sou aquele tipo de gente que come e toma ao mesmo tempo. Então eu vou ter que dar um jeito agora de amarrar alguma garrafa aqui pra tomar ao mesmo tempo. Porque senão eu não vou conseguir comer. Ferroso. Galera, eu nem comecei a gravar. Já tô cansado pra caramba. Pneuzinho aqui pesado, pesado, pesado. Mas é o seguinte, agora a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar fazer drift com uma mão só. Não vou inventar já de querer comer hambúrguer de primeira. E aí se der boa a gente tenta comendo o hambúrguer. O hambúrguer daqui, ó. É um sisegue. Tá inteirinho, tá? Pra depois a galera não dizer que o hambúrguer já tava comido, beleza? Então galera, vamos nos preparar aqui. Botar o cinto. Meu Deus, que calor. Suando aqui. Cintinho preparado, vamos tirar esse boné. Então vamos lá. Pessoal, o seguinte negócio agora é tentar fazer drift com uma mão só. Eu acho que eu vou fazer melhor comendo com a esquerda e dirigindo com a direita. Vamos lá. Peraí que eu me confundi aqui. É galera, não é fácil não. O negócio aqui é difícil. Fazer drift com uma mão só, galera. A gente vai ter que fazer um ajuste na pista aqui. Porque tava meio complicado. Tinha pneu que não deveria estar no lugar que tava e tal. Então eu vou ter que fazer um ajustezinho aqui pra conseguir fazer o drift bonito. Senão nós vamos se ferrar aqui e não vai dar boa. Tomamos água aqui. Tá calor. Eu tentei fazer uma coisa pra botar aqui a água aqui, ó. Mas não dei o jeito, galera. O negócio ia me embabar todo. Até peguei uns canudinhos aqui, mas não deu boa. Então eu tô vendo que o problema não vai ser fazer drift. Vai ser comer esse negócio aqui no seco. Eu acho que a gente vai ter que dar uma alinhadinha às vezes pra poder tomar uma água. Eu tô com calor, já tô com sede. Imagina comendo aqui. Hum. Seco pra caramba. Vou dar uma achatada aqui. Talvez faça um prensadinho. Ó. Dá uma mordida já pra dar. Vamos lá. Mais um golinho de água. Tá isso, galera. Drifting comendo hambúrguer. Já comi metade. Já comi metade. Já comi metade. Eu não consegui engolir nada. Meu, você não vai dar certo, galera. Não vai dar certo. Eu não consigo engolir. Ah. Ah. Tá quase, tá quase. Tentar fazer desceio daqui. Meu Deus. Tá, papo. Vamos lá. Tem mais meio hambúrguer ainda. Ah. Tá, papo. Ah. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem eu sabia que eu conseguia fazer isso. Dirigi com uma mão só, comendo com a outra. Foi muito engraçado. Nem consegui engolir tudo ainda. É isso aí galera Deu tudo certo, eu dei uma erradinha ali Mas não tinha como, eu não conseguia Engolir o hambúrguer pessoal Eu me embabaquei, tava saindo o hambúrguer pra ela boca Pra mim foi muito legal, porque eu não sabia Que eu conseguia fazer isso pessoal, eu não tinha ideia Eu não tinha ideia que eu conseguia fazer Drift com uma mão, nunca tinha tentado né Porque não tem porque alguém tentar fazer isso Mas deu certo, espero que vocês tenham gostado Mais uma vez colocando as minhas habilidades A prova, e pessoal Muito importante aí, falando sério agora O joinha de vocês, beleza? Tipo, tem que bombar a joinha, compartilhar Mandar pros amigos, manda lá o maluco Comendo hambúrguer e fazendo drift ao mesmo tempo Vamos fazer esse vídeo estourar, conto muito Aí com a ajuda de vocês E galera, se vocês estão chegando agora aqui no canal Não deixa de se inscrever pessoal Tem muito vídeo doido aí pela frente que eu quero fazer E as ideias vão vindo e o tempo vai vindo E eu vou gravando, não dá pra gravar tudo de uma vez só Vai ter vídeo pra caramba aí Nesse ano, vocês vão ver que eu vou fazer o canal Bombar, beleza pessoal? Isso aí eu vou ficando por aqui, sou o Bruno Bar, valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri